Nesse vídeo aqui, eu vou finalizar com o nono tempo verbal, falando em voz passiva e voz ativa. Agora eu trago aqui o futuro perfeito da voz ativa, o seu correlacionado, que é o futuro perfeito da voz passiva. E assim eu fecho o meu espectro de tenses, que são os tenses que são mais utilizados, são nove. Tanto na voz passiva quanto na voz ativa, é o presente simples, passado simples, futuro simples, presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, presente perfeito, passado perfeito e futuro perfeito. Tem mais três que são bastante utilizados, não são muito utilizados, por isso que eu não os trouxe aqui. Então, estes aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, são os mais utilizados. E dentro destes mais utilizados, a voz ativa, que é o que está aqui, eu coloquei dessa forma no espectro para facilitar. A voz ativa está do lado direito e a voz passiva está do lado esquerdo. Vou até fazer aqui um quadrante para explicar o que eu estou dizendo. Então, daqui para cá, eu vou pintar aqui de qualquer cor, estou no Photoshop, meu programa de uso diário, uso para trabalhar. Olha só. Multiply, beleza. Então, esta parte aqui, percebam, começa aqui embaixo, voz passiva, 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 passiva. Daqui para cá, começa a voz ativa. Vou até mudar de cor aqui. Opa, sai daí. Vou inverter aqui para facilitar, beleza? Então, eu tenho dois quadrantes onde eu mostro que aqui é o mais utilizado. Então, vocês têm nove tempos verbais na forma mais utilizada, que são sempre as primeiras linhas aqui. Estou me empolgando aqui com o desenho, vou fazer mais um esquema aqui para facilitar. Então, o mais utilizado é o laranja, mais do que o azul. Esse exemplo que eu trago para vocês. Então, isso é bastante utilizado. Isso é bastante utilizado. Tudo que eu estou botando aqui, vocês podem até dar um print depois, tá? E se, por acaso, eu digitei alguma coisa errada, vocês podem me dar um toque aí para que eu possa corrigir. Porque, enquanto eu estou falando, eu estou gastando uma energia mental para poder processar aquilo que eu gostaria de dizer. Então, é natural que, eventualmente, aconteça algum deslize. Faz parte. Errar, consertar. Certo. Então, tudo que está laranja aqui é o mais utilizado. E o que está azul é o menos utilizado. Então, vamos fazer o esquema aqui também, para o azul, que é o menos utilizado. Não quer dizer que porque é o menos utilizado, que ele é descartável. Absolutamente não. Então, vocês devem ter conhecimento disso, como eu disse. Se vocês forem viajar, se vocês forem usar o inglês a trabalho, ou, enfim, forem ler algum livro. Vou dar um exemplo bem claro sobre isso. Tem um livro que eu comecei a ler antes de eu ir fazer meu intercâmbio, em 2015. E eu ainda não terminei de ler, porque alguns livros eu faço uma pausa, depois eu volto, enfim. Parei para ler algumas coisas mais técnicas sobre design. Esse livro chama The Name of the Wind, O Nome do Vento. E ele tem um inglês que tem muita voz passiva. Ele é um inglês mais vernacular, uma coisa mais antiga, porque é uma história que se passa em um tempo, meio que idade média e tal. Enfim, tem essa característica. Então, a voz passiva e esses tempos verbais aqui que vocês talvez nem conheçam, passado, ou conheçam e não usam muito, ele aparece muito, ou seja, é uma situação. Estou lendo um livro antigo de uma época que aparece. Se for viajar, se eu for fazer, de repente, uma faculdade em um outro país e tal, e a faculdade, uma faculdade mais, uma formação, uma pós-graduação, MBA, enfim, alguma coisa que envolva a arte, coisas do tipo. São coisas que podem acontecer. Então, é bom ter um conhecimento a mais, uma pincelada na coisa, né? Bom, então vamos direto ao assunto. Futuro perfeito, voz passiva e ativa. Aí eu tenho o seguinte. The cat will have eaten the fish. O que quer dizer é o seguinte? O gato vai ter comido o peixe. Isso a gente usa. Esse futuro aqui a gente usa bastante. Ah, sua mãe fala para você assim, ah, você fez a lição de casa? Liga para você falar assim, você fez a lição de casa? Você fala, não, mãe, mas quando você chegar em casa, eu vou ter feito. Até você chegar em casa, eu vou ter feito. Até lá, vou ter feito, porque é um futuro perfeito. Uma coisa que vai acontecer e vai terminar. I will have eaten, the cat will have eaten. O gato vai ter comido o peixe. Quando? No futuro. Então, lá no futuro ele vai ter comido. Porque eu deixei o peixe lá. O gato gosta de peixe, então, deixei lá. Quando eu chegar, o gato vai ter comido o peixe. Está certo? Funciona dessa maneira, futuro perfeito. E aí tem a voz passiva. The fish will... Ah, outra coisa. Vocês podem falar assim, ah, Marcos, mas o peixe não é a terceira pessoa? Não é it, he, she, it. Então, por que é have e não has? Porque quando eu uso auxiliar, will, para colocar no futuro, ele fica na forma original. O original, o certo é have. Na terceira pessoa, ele se transforma. Eu não posso ter duas transformações ao mesmo tempo. Então, não pode ser will, has. Ou é has, que é o presente para o he, she, it. Ou é will, have, para todo mundo no futuro. É igual ao passado. O passado, então, tem passado, tipo, has e have, presente e passado, não tem. É só had, porque já mudou uma vez. Não pode ter duas mudanças. Tipo, hazard, por exemplo, sabe? Não tem. Muda uma vez. Então, mudou para dizer que é passado. Mudou para dizer que é futuro. Para quem? Para todo mundo. No presente, muda para diferenciar. Então, the fish will have been eaten by the cat. O peixe vai ter sido comido pelo gato. Certo? Quando eu chegar em casa, o peixe vai ter sido comido pelo gato. A gente usa, faz parte do nosso vocabulário mesmo em português, está certo? Muita gente fala assim, ah, eu não entendo. Ah, para mim não faz sentido. Então, nossa, é uma besteira os participios, ou presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito. A gente usa. Só que é assim, a gente não sabe. Por quê? A gente não precisa pensar em como a gente fala em português. Porque é a nossa língua mãe, a gente não precisa saber todas as regras. Tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu também no passado, não sabiam essas regras. A gente aprende na escola e esquece porque não usa. Então, é muito normal a gente não saber porque está usando, mas sabe como usar. Inglês é a mesma coisa, eu reforço sempre isso. Não precisa ficar preocupado, ah, com tudo perfeitinho. Se você ouviu um podcast, vê um seriado e vê o que as pessoas estão falando, e você começar a replicar aquilo, porque você ouviu um nativo falando no dia a dia, está certo. Oh, meu Deus. Funciona. Muito bem, por sinal. Então, façam isso e vocês vão ter mais alegria, ter mais leveza estudando inglês, está certo? E é isso, gente. Esse vídeo fica por aqui. Valeu por ter assistido. Um abraço e até.